Vamos ali atrás da Talhaogu Como é que salva? Esse jogo tá salvo? Nem sei, gente Talhaogu Comeu? Cadê o prato, Ícaro? Cadê o prato? Cadê o prato? Cion 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 Amém. 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 Velfry, eu quase cheguei o local de Talia. Boa. Não confia ela por um minuto. O que? Porque seu pai era um fãnico perigoso, não significa que ela é um também. Talia! Você sabe que você não está bem-vindo em Gotham. Passe sua liga e vá. Eu não sou o comandante deles. Eles me deram. Você quer que eu acredite que a filha de Raixa não adorou o trabalho depois de sua morte? Porque destruir seu corpo não é tão desespero. Seu pai disse que Bruce seria o próximo presidente da Liga. Mesmo do seu desespero. Desde aquela desesperada duela, tudo o que a Liga pode acreditá-se é levar a missão de Raixa. Se Bruce fosse Raixa, por que Raixa matou ele? Isso não faz sentido. Eu concordo. Foi um desespero racional. Eu acreditava-se que o Batman seria o seu desespero. Mas... A exposição repetida para a Liga de Lazarus desesperada desesperada, desesperada do seu corpo. Finalmente, o seu verdadeiro próprio é... desesperado. Então, ao invés de dar Raixa uma oportunidade para a ressurreição, você pegou e pegou o que o seu corpo restou. Considera-se uma escolha lógica. Um desespero para ele, e uma desesperada para a Liga. E para mim. Agora eles queriam eu morto. Bem, nós ambos temos o que queremos. Você pode ir agora. E? Eu tenho outras questões para atender. O funeral... foi gostoso. Tenho certeza que Bruce teria apreciado isso. Não! Dê-se um desespero para mim. Você ainda não respondeu a minha pergunta. Não. Mas eu posso perguntar para você. Por que um aprendizão para a Cala vai para a morgue? Eu sei que você não está me seguindo. É uma investigação em seguida. Em seguida? Deixado por trás do Bruce. Eu desejo-te o melhor de sorte. Você vai precisá-lo em breve. Porque, uma vez que a Liga regrairá seu apoio, o Gotham estará em sua frente. Eu acho que ela está perdendo. Eu acho que ela está perdendo da Liga. Nós ouvimos. E também percebemos que você não trouxe a Langström. Nós não precisamos dar a liga. Nós estamos mais atrás de ela. Boa instintos. Sua visão aqui é definitivamente TBD. Nós temos uma situação. Você pode voltar para a Belfry? O que precisa? Nós temos uma mensagem de Harley Quinn. Você vai querer ouvir isso. Carly? Que vai ser um problema. Carly? Elle. aráááááááááááááá é a Liga. yncrasa aí. nelly! Vamos lá. O que é isso, moleque? Cara, não lembro de entrada desse bagulho não. Vamos lá. 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 Harley. Vamos lá. 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 O que é que é isso? O que é isso? Ah, eu quero ver como é que eu entro aqui, gente. Unidas necessárias por 3º e 3º. Os criminosos conhecidos foram encontrados na área. O que é isso, moleque? O que é isso? Você tem que estar aqui. Você tem que ir embora. Vamos lá! Não se descanse! Não se descanse! Eu tenho que pegar isso! Nós temos que encontrar quem está fazendo isso! Vamos! Agora eu estou caindo! Não sei como eu sou! Não! Não estou aí para não, sem nada! Estou preso na mente! Não estou discrimido! Não estou discrimido! Põe o seu lugar em cima, Kensa! Não se preocupe que ninguém está escutando! Eu beth eles estão escutando! Onde está a fight? Põe o Deus, ele é heros! Fácil com a minha frente! I'll burn you down! Let's burn you down! I'll burn you down! Help me! Let her down! Waste of games? Win a beatdown! I'll burn you down! Power all up! Let's go! Throw it away! Woof! Ha 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 ha! What? Y'know what? Fire! 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 Tchau, palhaço. Isso foi um bom exercício. O que é onde eu vou agora? Lá na Harley Quinn. Tchau, palhaço. Tchau, palhaço. Tchau, palhaço. Tchau, palhaço. Com a Harley Quinn. O Blackgate. Tchau, palhaço. 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 P orientado. Super dignidade. Super Hulk. Super Hulk. Super Hulk. Super Hulk. Ainda que é igual a vida. Slip-true. O jogo tem que andar pra caralho. Abre aí, querido. Abre aí, querido. Abre aí, querido. Abre aí. Abre aí, querido. 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 Abre aí. Abre aí, querido. Tá jogando papel higiênico pegando fogo. Abre aí, querido. 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 E aí, querido. Abre aí, querido. Abre aí, querido. Abre aí, querido. O que é isso? Agora mantenha-me esperando! Isso não é bom. Agora se você consegue ficar com Speca e grima, nasce a postura das Новas mães! Próximo! Não, 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 não. Ah, caralho, mano, o tio defendendo com a guarda, gente. BOOM! Eu não queria bater no policial, né? Não queria bater nos policial, né? Caralho, que porra? Que que é essa, gente? Tô aqui, gente. Tão de olho. Tremendo um... Tremendo um... ...e a fita. 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 Tchau. 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 Boom. 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 You mean no one's gonna stop us? The guards got their hands full. And I heard Batman ain't doing nothing no more. Possibilities are endless. Man, he's got a big one. I thought you were supposed to be good at this. Let me check that out. Looks like we got a party crash here. With the 상uas in the front station. Zephyr Peach closed. No one makes a fool out of me. ... ... Vamos lá. 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 Aqui está o que o Harley estava procurando. Eu acho que descobriu tudo que posso sobre este caso. Eu pergunto o que o Harley vai ter que dizer sobre isso. Espero que isto seja ligado ao que o Batman estava atrás. Eu tenho que voltar para o Harley. O que o Harley quer desse fio? Ela definitivamente tem uma razão. Só espero que ela esteja capaz de compartilhar. Bom trabalho, todos. Você fez coisas ainda pior. Ei! Quem está aqui? Lá de eles! Você quer isso? Quem está aqui? Cão? Vai! Eles estão no campo! Cuta! Hurry up! Eu não tenho medo de me! Você está na caixa. Onde você tem que estar? Estou esperando! Estou esperando! Louconante! E eu trouxe o que você quer. Gibi! Agora, como eu vou conseguir isso para você? Espere! Ah, não! Como você está louco? Ah, não! Ah, não! Eu... Eu acho que eu estou 12 para você? Estou disponível! Estou disponível para o Red Block! Play nice O que é isso? Porra! 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 Espera! Porra! Quem pode ser como rei! Porra! Flore! 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 Toma. 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 Toma.